Deixa como está, pra que falar de amor? Basta entregar, depois brincar, se não brincar, ficar chorando a dor Deixa como está, pra que falar de amor? Melhor curtir, tá bom assim, deixa rolar pra nós sofrer no fim Quem nunca viveu as armadilhas da paixão? Se não conhece, desconhece a reação Eu te aconselho, vai ficando por aí Até um dia conhecer o amor Vem, que a gente sabe o poder do nosso beijo Mas no momento, por enquanto, é só desejo Então entra nessa de mexer com o coração Pra não errar, depois pedir perdão Diz, diz quem vai revelar Os segredos do amor Quem só pensa em cobrar Com certeza aprontou Se quiser me ganhar Me convença que eu vou Eu vou, eu vou Fiz uma jura pra mim De viver na razão E ninguém brinca mais Com a minha emoção Pois tentar ser feliz Pois tentar ser feliz É o X da questão Diz, diz quem vai revelar Diz, diz quem vai revelar Os segredos do amor Quem só pensa em cobrar Com certeza aprontou Se quiser me ganhar Se quiser me ganhar Me convença que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Fiz uma jura pra mim Viz uma jura pra mim De viver na razão E ninguém brinca mais Com a minha emoção Pois tentar ser feliz É o X da questão E ninguém brinca mais